Assim que a guerra terminou, os nazistas logo trataram de vir aqui. Doutor Nenghele, todo mundo lembra do doutor Nenghele que se refugiou no Brasil? O médico nazista que era responsável por exterminar os judeus aqui nesse campo. Ele com o exército nazista correram e destruíram rapidamente todas as câmaras de gás e as câmaras incineradoras de corpos, pra não ter nenhuma prova da crueldade que eles cometiam aqui. Essa imagem que vocês estão vendo são ruínas. Eles destruíram com bombas, canhões, tudo que tinham eles botaram abaixo pra não comprovar. Alan vai dar um overview mais de pertinho ali pra vocês, ó. Olha a banca. E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá.